Vamos lá! hora, restaurantes e informamos que ele era o que ele achava. Em esала? Tu achas que ele achava lá então? Era um futeu que ele achava, e disse... que ele ia achar da ninguém. E aí, ok. Então então, vamos lá. Para fazer isso, eu falo de ela. Então, nós... E ele pagava ele. Não vêe-me. Não vêem-me! Não vêem-me aqui em seguido. O que ele está pra saber a哪裡! Não sei se você não está falando sobre isso, mas não... Você sabe, mas... Você tem um... Você vai lá, você vai lá, você vai lá. Eu vou lá agora, você vai lá. A menina é chamada. Sim, eu vi que você tinha 2 que tem em margar e tem um gato onde está. E aí você fez um cara de ver com ele. Você sabe que você fez um cara que você fez tudo. Nós. Mas vieram os caras. E eles levam para o trabalho. E eles eram nos salvares. Eles nos dão isso para o trabalho. Mas eles não foram nos salvares. Estou no rão. Você deixa ver que o preço nosso hoje é ser de me irritante do mundo. Você não Sofia. Nosso é um bairro que o inimigo é um cara que você não entende. Mas você vê me que você achou o outro. Mas você vê o meu, que eu vou te ver um acordo com aquele que você disse que você achou o que você achou o outro. Você vê isso? Bom, você me viu muito com uma vacuadora. Você vai ver com você. Você vai ver com a vacuadora. E aí Não a palha aqui! Não a palha aqui. Vocês estão me dizendo que todos vocês estão! E eu vou vocês aqui. Vocês estão me dizendo para mim. Vocês estão dizendo para mim. Eu estou disponível para vocês para vocês. Para que vocês possam dizer que vocês estão me ouvindo. Eu acabei de entender. Vocês não estão novos para falar. Vocês não estão no mundo. Eu vou te dar uma dúvida. Os senhores olham. Essesse o que vocês viram! Você pode colocar umar ao Gregorio uma vodca, mas muito obrigado. Estou suave para você. Agora você vai nos irá. Não, não me tem. Vamos lá. Vamos nos derrubar para você. Obrigado.